Música Eu sabia que eles não estavam tendo uma roupa pra fora Porque se eles quisessem correr, eu não tinha que ganhar o desafio E eles quisessem correr, eu não tinha que ganhar a roupa pra fora E eles quisessem correr, eu não tinha que ganhar a roupa pra fora Tem coisas que mais falam que dá a boca pra fora Eu vou te explicar um, eu já fiz isso, não quero mais Dá a boca pra fora e eu amo a roupa Tem gente que chegou aqui hoje e falou assim Hoje é meu último culto e Deus sabe que dá a boca pra fora Porque ele sabe que você vai voltar amanhã pra adorar ele Tem gente que chegou aqui e falou assim Eu não quero, eu não quero pregar, eu não quero louvar É meu último louvor, não quero mais Deus sabe que dá a boca pra fora E não porque ele confiou no ministério de você Que dá a boca pra fora Meu Deus Porque se fosse verdade, eles esperavam a tia Isabel Eita, falou, eu ouvi Se fosse pra ele morrer, eles esperavam a tia Isabel Vai lá, me mata Mas ele foi no deserto Porque ele sabia que lá no deserto ele era Deus Foi outro ministro E sabe que Deus não desiste Tem gente que chegou aqui e tá dizendo assim Tô no deserto sozinho, mentira sua Deus não desiste com você irmão Ele vai embora nesse deserto Ele vai embora nesse deserto Ele vai embora hoje nesse deserto Meu Deus Ele vai embora a minha vida hoje eu sou melhor que os pais que não é mesmo sabe que ele também é ferido o pai da fé quem são os nossos pais na fé abraão isaac e chamou eu gosto de dizer sabe por que vai o deserto que eu acho que eu sou melhor do que ele eu não sei se você já percebeu que os anciãos hoje não tem microfone na mão as pessoas o que eu não sei se 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 eu não é muito interessante não é muito importante pra você entender que eu sou melhor do que o Porque Elias Elias era um homem que tinha intimidade com Deus Eu vou te revelar Lembra que quando Elias clamou A Deus que o fogo dele respondeu Deus é um Deus que guarda de fogo, amém? Amém? Se a sua bênção é para ele, me deixa que a irmã O que você é por lá Deus guarda de fogo, não gosta? Mas Deus também é um Deus que guarda de água Porque Elias começou a profetizar no Pinar V Durante três anos e seis meses de chuva E esse período ficou em silêncio Três anos e seis meses de chuva Agora Elias vai pegar o seu moço E vai dizer assim, olha para a banda do mar E vê se tem chuva A Bíblia vai dizer que o moço na primeira vez não viu nada E ele vai chegar em Elias E ele vai dizer, bota a nossa A Bíblia diz que quando ele retornou na sétima vez Ele vê uma luz pequena Da boca da mão de um homem Isso me chama a atenção Porque Elias vai chegar e vai dizer assim, vamos embora porque é mais chuva E Elias era o nosso Por quê? Elias no sinal pequeno Da palma da mão de um homem Uma nuvem pequena Da palma da mão de um homem Ele se caber Vamos embora porque vai chuva Sabe o que ele está fazendo com o seu moço? A nuvem é pequena Mas a chuva é grande Aleluia! A gente já percebeu que a chuva não vem na frente da nuvem? Ela fica atrás escondida? E hoje me reclamo aqui, pastor E eu sou o meu senhor Eu sou um jovem corajoso Deus é a Deus especialista Em escolher coisas grandes Em lugares pequenos Em lugares pequenos mas não é a nuvem mas a surga é grande você está olhando e está dizendo a nuvem é pequeno vai acontecer nada isso é só um sinal a resposta já está tendo por aí irmãos ele está de baixo porque ele diz o tratamento ele vai dizer o tratamento ele vai dizer que as pessoas precisavam que a hora que você precisa dormir é verdade que a hora que você precisa dormir e dormir na bíblia eu não estou falando como a gente vai para casa de noite para dormir aqui é descansar quem colocou aquele pé de cima ali foi Deus irmãos, se ele colocou descanso a bíblia vai dizer que depois que ele vai ao soberano que meus pais ele esdora e quando ele esdora a bíblia vai dizer que Deus vai preparar um carro para Eli meu Deus ele ia acordado e não gritar mas dormindo Deus estava preparando porque eu eu acordado sou eu que faço eu acordado sou eu que pego mas dormindo vem pra lá você você sabe o que minha geração precisa fazer? dormir porque acordado é você que faz mas quando você dorme ninguém trabalha por você Deus descansa ele deve ser descanso Deus já vai para você acordado ele ia no cupom mas dormindo quando ele acordou o cupom já vai preparar esse descanso vai trazer bom para tua vida esse descanso vai trazer convivência esse descanso vai trazer resultados para você você é sério você é sério ele está dormindo ele está descansando minha geração está muito acordada é verdade lá em Cordeiro sabe quem está acordado? montou uma mensagem mensagem é forte quando vai pregar ninguém sente nada você está acordado dorme descansa porque quando você dorme Deus vai trabalhar com você a língua diz que ele dorme Deus trabalha amém irmão estamos também aqui com o Pedro tecladista que participou dessa noite acústica Pedro e aí pra você como foi estar aqui em Pádua você também participou do momento de evangelismo não é? durante a tarde como é que foi esse momento? foi um momento agradável a gente pode levar a palavra de Deus para as pessoas as pessoas que precisam e foi muito gratificante no entanto no evangelismo teve um menino de 8 anos a gente entregou um papel nele para ele levar para os pais na hora que a gente virou as costas o menino entregou o papel no cara falou assim na Assembleia de Deus hoje às 7 horas vai ter um menino de 8 anos evangelizando e eu fico muito honrado por poder participar dessa noite da adoração aqui em Pádua onde a gente trouxe um pouco do que a gente gosta de fazer essas coisas assim nossa adoração para Deus e poder compartilhar com os outros é muito bom gratificante essas coisas Amém? Amém Pedro Glória a Deus que Deus continue te abençoando Amém? a igreja está saindo bem eu estou gostando Amém? Glória a Deus amado estamos aqui então em Pádua na Igreja Assembleia de Deus do Pastor Valdeque nós estamos aqui porque haverá uma noite acústica que vai ser uma benção você não pode perder nós o programa Cultura Gosp estamos aqui nessa noite e eu te convido você aí de casa ficar ligadinho e não perder teremos o nosso primeiro segundo terceiro bloco eu tenho certeza que Deus vai ministrar poderosamente no teu coração fique aí que daqui a pouquinho nós estamos de volta porque sabemos que a benevolência do Senhor é grande com a Deus do Espírito Santo tira a vaidade do nosso coração tira o eu do nosso coração nesta noite porque sabemos Pai que nada pode ficar entre a nossa alma o nosso espírito que nada possa nos separar Pai da presença da tua presença mas que nós possamos Pai estar inteiramente encaramados e encaramados e encaramados gente de ti nós estamos Pai Pai receba nossa bênção receba nosso amor que a nossa vida Senhor possa ser Senhor inteiramente cheia que vem com a alma Pai Pai eu quero te entregar esses jovens que virão aqui para ter uma experiência porque sabemos o Deus que o Senhor é Deus que nos dá esperança se a tua palavra que o Senhor achou da vida o Senhor quando sabe que o Pai perdeu a batalha o Senhor disse achei para mim rei quem sabe o Senhor vai achar príncipes aqui nesta noite quem sabe o Senhor vai achar neste lugar deve cantar na sua deve cantar na sua o Senhor vai achar nessa noite o Senhor vai achar da tribo de Levi aqui nesta noite quem sabe o Senhor vai achar vai nesta noite o Senhor porque o Senhor já marcou esse encontro o Senhor já marcou essa data que eu trouxe para mim então Pai nos acha acha os levitas acha assim a gente não não é não Deus não não eu não eu não eu eu não eu Senhor, uma luz Senhor, uma luz Senhor, uma luz Como disse, Senhor Jeremias e Lamentações Conferta-nos a Ti nesta noite E seremos Transformados Como disse, Paulo Os olhos ouviram O que os ouvintes não ouviram Nem subiu o coração do homem É o que o Senhor Preparou para nós Pai, há uma fonte Para que venha saciar Nossa sede Para que venha saciar Nossa alma Restaura a nossa vida Nossos somos Em nome de Jesus Chega Que vença a chuva Que vença a chuva Chega espiritual Que nos lada Que nos ajuda Jovem Mãe Pai Happy P Shank